Se entrar em campo, meu time domina, o cash no canto, minha firma Empilha focado no trampo e mudando de vida, o bolso ceano, fruto dessas rimas Se entrar em campo, meu time domina, o cash no canto, minha firma Trinta segundos! Mata ele, bisão! Demorou, demorou, satisfação, boa noite, boa noite pra geral esse Demorou, ah! Trinta segundos no comando, então já avanço Já que hoje aqui na batalha você é manco Sambar e love, isso aqui já comove Fica só com o samba já que cê não tá com love Nem queria citar, entende, eu tô na luz Nem queria falar lá da tal Naná Tiham Faz de fato, não preciso nem complementar Porque o Stanley tá na cena, logo aqui é pra somar Tranquilidade, se explica que eu aliado Você é Mike, hoje é que te deixo é calado Sabe por que te explico e mando bem? Então te chame de papadog, Stanley hoje é Eminem Fazendo o Stanley, faço aqui na cena Hoje é que eu vejo que não tem problema São vários argumentos, entende até o tormento Hoje é que só começou a sessão de espancamento Mata ele, direto de resposta é pra Mike Trinta segundos eu não deixava É pocas, é de copos de barro Família, abre um pocão aí por favor, sem maldade Ei, 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 ei Vamos matar, vamos morrer Vamos matar, vamos morrer Vamos matar, vamos matar Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver E aí, ei, 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 ei Ele falou que eu não tenho um love Meu mano, cê sabe que a love eu tiro uma selfie Com a minha love eu tiro uma selfie Meu mano, cê é believer, love ou selfie Ei, tá ligado, né meu mano? Eu fazendo freestyle, cê não é MC Você ouve Justin Bieber, cê vai perder E eu vou falar, sorry Porque nessa fita vou te matar Tá ligado, mano? Queima é que chega nessa fita agora pra te ultrapassar Falei de Justin Bieber Só que eu faço uma mixtape Eu falei de Justin Bieber Só que no seu cabelo você usa Johnson's Baby Baby Você vai pegar esse que é o truque MC criado pela voz Eu falei de Baby, você usa Baby Look Falou que é vários argumentos Agora eu te julgo Qual que é seu argumento? Fazer decorada com o próprio vulgo Cês entenderam, cês ouviram Eu vou pedir uma vez só Cês grita pra quem cês gostaram da rima melhor Certo? Muito barulho pra cima do Stanley Barulho pra cima do Mike O Mike terminou, começa A hora que você quiser pode soltar Ae, geral, 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 geral Com a mão, geral, com a mão, geral, com a mão Vai! Vamos puxar vibe assim, vem assim, vem E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Sante! Playba no instrumental Deixa o adesivo no boné Só pra falar que é original Ae, sinceramente você vai perder De batalhar com o Mike Vai se arrepender Ele tem uma barba Se acha bonitinho Mano, você parece um cover do Mionzinho Ae, você sabe que é extraordinário Você é o Mionzinho Na rima, eu sou legendário Ae, você sabe o verso é belo Você vai com o vento Eu sou o avatar Porque você é o Hulk magrelo Ae, sinceramente mano Você perdeu Fazendo um freestyle Verso que não procedeu O Mike rimando é extreme Você não é Juju Salimenez Você é Juju fale menos Vem, meu parceiro A moral Todo mundo no mostrar a voz Eu vou pular três Vocês gritaram honra Um, dois, três Vô, 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 vô Hulk magrelo Você não faz por amor Então ou seja que Eu sou é vingador Sabe por que não é mano Você é pimpolho Não é vingador Porque hoje o xarigão Tá no meu olho Tranquilidade fala Tu plané Olha aliado Com certeza o boné Tá conservado Sabe por que não é mano É que não é fio O cabelo não é de prebo É disfarçado Pedi que cê é MC Pode pá Aqui é pra constar Agora um bagulho Eu vou ter que representar Falou até de Justin Bieber Irmão Eu acho que cê deu É vacilação É Justin Timberlake Entendi ou freguês Porque eu faço amizade Colorida com o teu ex Tranquilidade mano Você não pega disso Com certeza mano Esse daqui é o ofício Cala tua boca Né meu mano É pra escapar pra trás Certeza que o Stanley representa Não é Playboy Vindo desse Disney É isso aí Cês ouviram Cês ouviram Cês ouviram Grita pra um sonho Com vontade Barulho pras rimas do Mike Barulho pro Stanley É isso mesmo Mike 2x0 Passando pra próxima fase Tchau Dizem Ó movem E aí E aí O que é 삶 Dizem Que é a bosta E aí Cor Gibbs